A CIDADE NO BRASIL hoje vão ter o que vocês imaginarem em seus outros em seus outros E-PRO-SE E-PRO-SE O ou o que vocês falam é o primeiro É o primeiro qual é que eles pensam no mineiro então, eu vou ter um Mande-se mesmo no mineiro no Instagram que é a verse do estreia no o o no Olha o meu Facebook que é a Pons Moreno e isso já Agora aqui só faz já ficaria que é assim... Ah, só! Estão já sempre pisos Nunca sou o papel melhor O que é que tem que serão? O que é que é que é que é o meu nome? Mais um pouco mais do que eu tenho. Ok, prática é a gente. Aqui tem um colocado no Youtube Aparece a cada um colocado no Youtube E tá isso que eu escolhi o que eu escolhi sozinho Que ele tava aí, eu escolhi o que eu não escolhi de vocês Agora eu não encontrei só o que eu queria Agora vamos lá, vou ver as coisasárias Então vamos lá, vou ver o que eu escolhi Vamos ver o que eu escolhi Então, eu vou dar um jeito de fazer. Vou dar um jeito de fazer isso. Eu vou dar um jeito de fazer isso. Eu acho que eu tenho um jeito de fazer isso aqui. Eu vou dar um jeito de fazer um jeito. Não tem nada que curar Não tem nada para segurar Não tem nada para segurar Já tem Ah, não tem tis Vocês já sabiam que eu vou tentar mostrar todas as coisas que eu vou fazer para isso. Estava com as pessoas. Ok, pessoal, eu não posso escrever agora uma nota. Ah, existe um momento em mim. Que é o silêncio. Bem aqui. Talvez isso assim. Sabe, 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 sabe. E você fica aqui. Posso... Cabe. Olha aí, não. Eu espero. Sim. Esso. Vamos. Vamos. Eu vou fazer isso. Ah, não é? Não é muito assim, não é? É isso mesmo. Aqui não dá pra falar, não é? Não tem que falar. O que é isso? Wow So I wish I could press this in place Eu acho que como é que, como eu estou conseguindo isso, porquê? Eu acho que como é que eu estou conseguindo isso, porquê? Eu acho que... eu estou conseguindo o seu empolgamento, do tipo melhor dele Eu acho que... Eu acho que... O que é isso? O que é isso? Chau! Eu vou tapar. E não tô até agora, e a câmera que eu baguei eu, primeiro, o conteúdo aqui. E o que eu falo é isso? Na verdade, deixa eu bater em uma parte. Quando ela ficou aqui, ela segue trece de instalar e estava aqui na parte desta. Você vai gritar isso? Acho que é só tem nada. Eu também Bem, como eu estou a dizer, aqui tem um que sobe para aqui para cima, fiquem aqui e saltem para aqui, ah, pessoal, é, vocês vêm, vocês vêm para aqui para cima, assim, foco, é, sempre, pessoal, vocês saltam larga e que lhes vai ganhar isso, pronto. Vai, larga, não deu, vai, larga, não deu, pronto, pessoal, é, aqui, oh, meio, esse, little fish, vamos, aqui, 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 e isso, pessoal, é, se vocês vêm, se vocês conseguirem, Também tem aqui um, que vocês já sabem deles, que é, assim, é simples, isso é fácil, isso é simples. Ok, então, o cara, deixa eu ver, ah, eu também tenho aqui um que nunca consegui, eu gostava de conseguir, ah, esqueça, que é, se vem aqui, pessoal, assim, assim, salta, salve para cima, É, absolument, é, é muito difícil, pessoal, nunca consegui ver, pessoal. E, está um great. acho que só não vou te precisar, que vou te cobrir o que eu não vou te não sei, acho que só vocês tentem tipo, cobrir o que é isso eu vou te cobrir o que é isso o que é isso, eu vou te cobrir o que é isso eu vou te cobrir o que é isso, eu vou te cobrir o que é isso, eu vou te cobrir o que é isso aqui. Eu vou sentar mais de cima. Eu vou sentar mais de cima. Não vou fundo. Eu tenho aqui o meu CMC. Tem que ter perdido Pois bem, tá fora agora O que é isso? Eu posso ir com o pinafso Certo, eu posso ir com o pinafso E eu... oh yes, eu não estou aqui, só... Tudo que é todo mundo. Eu estou aqui. Não posso mandar de centavo, porque... Eu estou aqui, mas, não estou aqui em Escocia, não estou aqui. Então, eu estou aqui em Escocia, não estou aqui em Escocia. E, eu estou aqui em Escocia, não estou aqui em Escocia. 1. 2. 3. 5. 6. 8. 11. 11. E aí, eu estava subindo, eeeh... Esse foi o seu estilo de... Es next vídeo mais que você não deve mostrar aqui... Mas e eu deixei mais um vídeo... E o Magic 2 vai, que você vai ficar com o... E quando você tem um modo de fazer isso, você não consegue muito bem, não é? 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 É! Teatro da velha aqui. A E eu acho que se proibiu a homestead por meu nome, que acho que se portou na escola, e talvez ia me botar em minha vida, isso é um dos outros, mas talvez me botem em minha vida, que eu acho que fazer eu botar em minha vida, E aí